Olá, eu sou Isabel Muniz Lima, doutora em Linguística pela Universidade Federal do Ceará e pela Universidade Nova de Lisboa. Nos fragmentos de linguagem de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre um capítulo da obra Por uma Linguística Aplicada Indisciplinar, um capítulo escrito pelo organizador dessa obra, o professor Moita Lopes. O capítulo que eu vou apresentar para vocês é o capítulo em que ele fala sobre a importância de pensar a linguística aplicada relacionada aos problemas da contemporaneidade. Moita Lopes vai começar falando do contexto em que a gente vive, dessa ebulição sociocultural, política, histórica e epistemológica. Além disso, ele vai falar também da importância do desenvolvimento tecnológico, que faz com que a gente mude as formas de se comunicar. Ele menciona também que esse é um período em que os ideais da modernidade estão sendo reescritos, estão sendo transformados, questionados. E ele vai dizer que é um momento também em que a gente tem atravessamentos identitários vistos aí por meio dos discursos. Em seguida, Moita Lopes vai mostrar algumas dificuldades que a linguística aplicada enfrenta na contemporaneidade. Para isso, ele vai seguir a esteira de Penicó, que vai dizer que há uma dificuldade dos linguistas aplicados em se engajar verdadeiramente com as alteridades. Outra problemática que ele apresenta para a gente é que as teorizações que têm sido feitas nem sempre dizem respeito às problemáticas que acontecem no mundo contemporâneo. Ele menciona que é preciso também que a linguística aplicada pense nos interesses daqueles que estão envolvidos no contexto de aplicação. E ele menciona que uma outra dificuldade da linguística aplicada é que a ideia de interdisciplinaridade ainda é vivida de modo muito tímido. E então, como compreender a linguística aplicada na contemporaneidade? O Moita Lopes vai dizer que é preciso compreendê-la como a área de estudos. Assim como a gente tem a área de estudos queer, a área de estudos feministas, a área de estudos sobre negros, por exemplo. Ele menciona que é preciso compreender a linguística aplicada como a área híbrida, mestiça, a área da indisciplina. Moita Lopes vai dizer então que é preciso assumir alguns posicionamentos importantes. O primeiro deles é pensar a linguística aplicada como algo a dizer à vida contemporânea. É preciso pensar a linguística aplicada como uma relação intrínseca entre teoria e prática. Além disso, Moita Lopes vai dizer que é muito importante pensar o sujeito social como esse sujeito de natureza fragmentada, de natureza heterogênea, de natureza contraditória, de natureza fluida. É preciso, nos estudos em linguística aplicada, levar em consideração o contexto sócio-histórico, a sócio-história desses sujeitos. É isso, esses foram os fragmentos de linguagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like, se inscreve no canal. Aproveite e veja os outros vídeos aí que eu tenho postado com esses pequenos fragmentos para a gente pensar um pouquinho questões relacionadas à linguagem. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima!